Eu sou da Core Brasil, a gente representa a pousada Lagoa do Cassange para o mercado comercial aqui em São Paulo. É um grande prazer trabalhar com eles, uma grande honra na verdade representar esse produto, porque eles são muito engajados na questão da natureza, na questão da comunidade principalmente. Às vezes a gente percebe que eles dão até mais ênfase para a questão cultural, para a questão da comunidade, do que propriamente para o produto turístico. A intenção deles é justamente de criar essa relação com o meio ambiente, essa relação com as pessoas, e é isso que dá um grande prazer e um grande orgulho de trabalhar com eles. E em relação ao prêmio, é uma satisfação perceber que a Brastoa está tomando essa iniciativa de olhar para esse tipo de projeto, de olhar para esse tipo de iniciativa, e é uma felicidade enorme poder representá-los no momento de receber um prêmio tão importante para o turismo brasileiro.